Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a saída da Aion do Baby Monster. Tava todo mundo desconfiando nisso, mas assim, a gente não tava querendo acreditar, porque é o ID, como é um histórico dela de voltar atrás em muito pouco tempo, chegou a dizer que a menina debutou a semana passada e tal, mas a gente já sabe que desde o meio desse ano, tá tendo aí coisas muito esquisitas em volta do possível ou não debut da Aion. Infelizmente, outra gente recebeu uma facada de madrugada de que realmente ela se desligou do grupo e ela... Enfim, nós vamos contar tudo o que aconteceu, mas assim, será que há uma agenda de destruição em cima do Baby Monster? O que que tá acontecendo com o ID, gente? Assim, surreal. Como que uma empresa que tem os grupos que tem, que já nutriu, os artistas que nutriu, que tá tendo o desempenho dos charts que eles têm, consegue ser tão incompetente? A gente vai falar tudo pra vocês, se vocês não estão entendendo o que que é Baby Monster, a gente vai falar tudo pra vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, ajuda a gente a chegar em 300k e voltar o engajamento desse canal, que a gente tá com viu nenhuma, gente. Sim, por favor, compartilha esse vídeo com alguém que vai se interessar por esse tema e vai seguir a gente também nas redes sociais, por favor. A gente tá com a meta de chegar em 100k por lá. E assim, se você gosta de drama, lá é o lugar pra você. Então, já segue. Gente, a gente vai começar o vídeo, mas tá muito calor. Então, de vez em quando, se você me ver batendo isso aqui, você sabe que eu não quero ficar transpirando na tela? Por favor, gente. A gente tá com uma luz giganteca assim na nossa cara. Tá muito quente. Imagina um negócio assim, uma estufa. É o que a gente tá vivendo. Mas, enfim, bora pro vídeo. Desde 2019, a gente ouve falar sobre o Baby Monster, né? A gente sabe ali que a Y.D. tava procurando debutar um novo girl group. E aí, no início de 2020, a gente viu que a Y.D. registrou os direitos do nome Baby Monster e do nome Bemon, que provavelmente seria o apelido que o grupo seria chamado. Então, a gente já tava sabendo há muitos anos desse grupo. E a Y.D. tinha falado até na época que o grupo tava previsto pra debutar do meio até o final de 2020. Bom dia, né? Não aconteceu. Estamos aqui três anos depois e The Baby Monster ainda não debutou. Bom dia, e o debut tá assim, de eles colocarem extremamente igual um de ganhão, né? Fire, gasoline e é isso, entendeu? Exatamente, é isso que tá acontecendo. Então, foi uma situação bem complicada. E a gente sabe, né, que desde 2019, o histórico da Y.D. não é muito bom. A gente fez um vídeo, né, falando um pouquinho, um tempo atrás, sobre essa queda da Y.D. Mas, resumindo, 2019 foi um ano que teve babados na empresa, né? A gente teve o escândalo da Brian Sun, que envolveu o Sungro, que era, tipo, o maior maquinê da empresa. A gente teve o próprio CEO da empresa, o Yang Han-sung, envolvido nesses escândalos da Burning Sun, sendo investigado, sendo afastado da empresa. A gente teve o escândalo do B.I. que fez com que ele saísse do I.C.O. Foi um babado muito complicado, escândalos envolvendo a Han So Ri, aquela menina que foi treino da Y.D. que tava envolvida no escândalo do B.I., que tava envolvida no escândalo do T.O.P. há anos antes. Foi um ano difícil pra empresa, viu? Todos os grupos foram meio que implicados, tinha conversa até dos Mendoini, com a Han So Ri. Várias coisas aconteceram que deixou todo mundo pensando, meu Deus, será que vamos perder mais grupo? Mais membros, mais integrantes? E aí, obviamente, com o afastamento do Yang Han-sung, que depois eles perderam muitas pessoas do catálogo, tipo ali, Rai, outras pessoas que estavam lá, tipo... E assim, a galera ficou, mano, o que aconteceu com essa empresa? Porque anos antes, a gente teve vários escândalos envolvendo o Big Bang, no auge, e depois que eles foram pro exército, muitas coisas foram acontecendo de ruim mesmo dentro da empresa, o desband do T.O.N.1, muitas coisas kármicas e ruins de má administração que já perseguiam a O.I.D. há muitos anos. Dito isso, não dá pra dizer que eles nunca nutriram talentos inigualáveis, assim, literalmente, o Morgul Group da segunda geração, o Morgul Group da terceira geração. Tipo, eles sabem, enquanto empresa, pegar trainees, nutri-los como ninguém, fazerem grupos muito, muito gigantescos, muito bem-sucedidos, com pessoas singulares, interessantes pra indústria. Só que eles nunca souberam administrar esses grupos, nunca. Nem no auge do Big Bang, gente, não se engane, a O.I.D. nunca soube administrar grupo nenhum. Nenhum. E em meio a isso tudo, a gente via o sucesso, né, gigantesco do Blackpink acontecendo, porque mesmo com a má administração que a O.I.D. sempre teve com o Blackpink, que normalmente teria minado um grupo, o Blackpink veio e foi fora da curva, foi uma exceção absurda a essa regra. Não tentem fazer empresas de K-pop com outros grupos do que a O.I.D. fez com o Blackpink. Não repliquem, isso é um fenômeno que não pode ser explicado. É um cataclisma, gente, realmente um evento, assim, único na história da música. Nunca vi um artista com tanto descaso, porque, tipo assim, uma coisa, tipo, um artista muito perseguido, tipo a Britney, mas ela sempre teve a discografia ali, o tempo é a hora, o tempo todo, ela nunca parou de trabalhar durante, assim, uns 10 anos. As meninas, elas eram impedidas de lançar músicas, as meninas eram impedidas de promover, as meninas eram impedidas de ir em music shows, as meninas eram proibidas de ir em programas de variedade, as meninas eram proibidas de ir nessas premiações de final de ano, e mesmo assim, elas são a maior coisa que a Coreia já fez. Então, tipo assim, não repliquem, gente. O Blackpink é um evento único no mundo! Exato, não repitam essa administração da YG, porque não vai funcionar. E aí, com tudo isso, a gente vê que essa má administração não funcionou com nenhum grupo da YG, o mundo se sentia muito insatisfeito, e ao longo dos anos, a YG foi perdendo cada vez mais pessoas, e chegou no ano passado, que foi o auge, assim, da perda de pessoas pra YG, porque a gente viu todos os membros do Big Bang saindo, todos, não tem mais nenhum na YG. Inclusive, a YG fez questão de frisar que o D-Dragon não é, né, mais parte da YG. Solto a mão! Esse escândalo do babado de drogas ali, a YG soltou a mão, falou, ele não tá mais aqui, não é mais nosso problema. É, não é como se, tipo assim, ele tivesse dado uma carreira pra YG. Não, imagina. Não é como se ele fosse o maior álcool da história da YG. Soltaram a mão só o feio, não é nosso artista mais. É, a gente não linda mais com isso. Bizarro, babado, a gente teve o Aiko inteiro em peso, todos saindo da YG. E isso porque, tipo assim, a história do YG foi uma punheta desgraçada, pique a YG. É tipo assim, já tava tendo burburinhos na mídia. O Bob vai se desligar na YG. Aí a YG vinha, tipo assim, não, óbvio que não, estamos discutindo contratos, pare com isso. Depois, tipo assim, não era o Bob, era o YG. Você não entendeu o que o YG disse, não o Bob que vai sair, é o YG. Vocês não entenderam o que a YG tava justificando ali na hora. Já mostrando que a gente não pode acreditar na YG, tá? Até porque, gente, se vocês acompanhavam, porque o Yang Hanso, que sempre foi do CEO, os grandes da Big 3, o que era mais ativo no Instagram, ele era muito ativo no Instagram. E eu lembro que no ano, onde tudo implodiu, né, 2019 fatídico da YG, o Yang Hanso contava que postava, tipo, ''Lihai, eu sei que a gente falou com você, mas esse ano te daremos três comebacks em um álbum. Todas as meninas do Blackpink irão debutar solo até o final do ano com um álbum. O Big, ele falou, tipo assim, ''Fiquei nem político, prometeu que prometeu que prometeu que prometeu que prometeu que no final não...'' Realidade, todo mundo perdeu um membro do grupo, o Ali Hai saiu, não teve porra nenhuma de solo pras três meninas, não teve nada. É isso, não acreditem na YG, em nada. Não acreditem em nada que saiu da sua própria YG. E no final eles ainda falam assim, ''Não, cara, mas também, tipo assim, quiser aprender o YG?'' É porque, tipo assim, a empresa depende de uma pessoa só. Não tem times pra cada um dos grupos? Não tem times de produção, não, né? Pra empresa andar e continuar. E do TED, que já tem a própria BlackLay, por isso que ele faz comeback pra Sony, que sempre irrita mais assim, um a cada dois anos? É um pouco complicado. Você vê aí como é que é a incompetência da empresa tá em todos os âmbitos, tá? Tipo assim, em todo lugar da YG tem incompetência. Enquanto a gente olha pra história da YG, a gente consegue perceber isso. Porque aí, no final do ano passado, vários artigos vieram apontar a Blackpink dependência da YG. O quanto que, tipo assim, eles estavam perdendo todo mundo e o quanto que o Blackpink era extremamente importante pra empresa. Tanto que agora a gente tá vendo essa punheta que tá sendo esse contrato, essa renovação de contrato do Blackpink, que não sai, que não vai, porque a YG não quer largar o osso. Porque eles sabem que eles não podem perder o Blackpink, que é o carro-chefe da empresa. Eles não podem perder esse produto. Basicamente, o que foi dito nesse artigo citando a Blackpink dependência, que a única forma da YG quebrar essa dependência extrema ao Blackpink seria o Treasure Return, o que, infelizmente, ainda não aconteceu, pelo menos dentro dos charts coreanos, tá, gente? Não tô falando que eles vendem mal e tal. Seria uma turnê do Big Bang, que, assim, o T.O.P. avisou por Instagram um comentário a um fã que ele não tá mais no grupo e causou um rebuli-se entre eles e os drag, parece que eles pararam, sei lá, se seguiam, não sei se eles se seguiam antes, não sei, whatever. Ou o debut de um novo grupo. O que é mais possível disso? Um debut de um novo grupo, só que, tipo assim, que debutes são esses, né? Porque a questão, assim, era um debut que tava todo mundo esperando, era a saída mais fácil pra YG. Dá pra ver que eles ficaram muito, tipo assim, igual galinha sem cabeça na hora que saiu esse artigo, porque foi, tipo assim, sair esse artigo, dois meses depois... Next movement! E aí, Monster! Eles já ficaram desesperados! Primeiro de janeiro de 2023. Aí todo mundo, o quê? Meu Deus! Passa pra gente em dezembro, quase. Literalmente um ano. Quase quando eles anunciaram no ano passado. Gente, bizarramente. Então, assim, eles realmente viram, a nossa solução é essa, a gente tem aqui o Baby Monster, vamos adiantar esse negócio, a gente atende. Você vê como é que eles são incompetentes, a gente tá fora do script total, a gente tá conversando, parece uma live. Você vê como é que eles são incompetentes, que, tipo assim, literalmente, o que propagou todas essas decisões foi essa porra desse artigo. Eles não conseguiram nem ler esse cenário por si só. Por si só. Porque foi depois desse artigo que a gente viu tudo acontecendo. Gente, vocês não conseguem ler a situação da própria empresa de vocês? Dito isso, eles têm os melhores artistas do mundo, sim. Se você for olhar o chat do top 10 inteiro, é coisa da Black Label, da YG. Sim, o Somme tá lá, a Akimu teve o melhor ano, o Jenny, todo mundo ama essa mulher. O Blackpink é incrível, o Jisoo teve o maior ano da carreira dela. Basicamente, eles ainda têm tudo porque a YG só tem artista foda. Mas, basicamente, o que eles fizeram com o Baby Monster esse ano foi um absurdo. Eles adiantaram o projeto do reality show, né? Do Last Evaluation, que a gente foi acompanhando agora. E fez a gente se afeiçoar pelo grupo inteiro. Pela formação do grupo ser sete meninas. Porque todo o mistério do Last Evaluation era o babado de não vão ser sete que vão deputar. Inclusive, que você joga pro universo, volta, né, menina? O Aidi falou tanto, tanto, tanto que não ia ser sete que ia deputar. No final, o papo ao Aidi tá sempre certo, né? No final das... Enfim, voltando aqui pro babado, fez todo mundo se... Expôs as meninas, expôs a idade das meninas, expôs as meninas. Porque a gente sabe que no K-pop não é muito bom você expôter nisso. Porque se a pessoa fica com a imagem meio usada, os fandoms são merrinhosos, eles não querem a pessoa no grupo depois. Ai, nossa menina tava no grupo do Produs. Não queremos ela... Sabe uma coisa assim? O povo é meio chato. Fãs meio chato. Fãs asiáticos, né? Eles são meio chatos. Fãs asiáticos. Tira isso. Fãs. 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 De K-pop, principalmente. Então, assim, era tudo muito difícil. Mas aí, de fato, as meninas triunfaram, venceram e tal. E dentre a leva dessas sete meninas que são magníficas, incríveis... Que leva de treinismo. Nossa, puta. Incrível, viu? Chef Kiss. Destacou-se no meio de várias pedras preciosas o diamante raro que era a Aion. Que, tipo, basicamente ganhou o título de, tipo, The Next Jenny. O que eu sei que eu não gosto de falar que nada é The Next nada, porque ela vai ser a próxima Aion. Mas você ser a Next Jenny é muito foda. É algo, né? Porque a Jenny era da Next CL. Exato. Então, é isso mesmo. Acontece, as comparações são inevitáveis, principalmente quando a gente tem mulheres, né? Ninguém compara tanto homens igual as mulheres. Mas tudo bem. É, mas até a pessoa chegar e fazer o seu próprio nome ali na indústria, ela vai ser meio... Vai querer se comparar. As comparações são inevitáveis. É o que acontece. Então, assim, a menina chegou e todo mundo ficou apaixonado por ela. Porque a menina canta, a menina faz rap, a menina dança demais. A Aiyoung ficou, tipo assim, horas falando o quanto ela é incrível, o quanto ela é a que mais entende o que ela fala quando ela dá direcionamento de dança. A menina fala várias línguas. Ela começou a estudar inglês com cinco anos. A menina é ainda uma boa amiga. As pessoas na escola falando bem dela. A menina é a boa na aluna. Não tem histórico de bullying. Eu acho que é muito emocionante. Eu acho que é um amigo que é muito emocionante. Eu acho que é muito difícil, mas eu não faço aula nenhum. Então, eu sou um professor melhor. Eu acho que é muito emocionante. 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 Não é que ela fala, tipo, nossa, ela fala três idiomas porque ela é um hobby dela. Ela se interessou em aprender línguas. Criança. Ela tem essa voz. Ela faz esse rap Ela dança dessa forma E ela fala quatro idiomas E era uma boa menina pra todas as meninas do grupo Era uma boa líder, era uma boa coreógrafa E ainda era uma aluna com histórico impecável E com vários amiguinhos no ambiente escolar Ou seja, uma menina sociável, querida, amável e doce Todo mundo se apaixonou por ela Tanto que quando ela fez o cover lá de Dangerously do Charlie Puth A música voltou pro charts assim, ó Subiu a música, porque o cover viralizou Todo mundo amou o que ela fez Mas realmente ela fez essa música do Charlie Puth E tá tentando não conhecer essa música Exatamente Ela fez a música Ele reagiu a ela e ele creditou o sucesso da música a ela No seu TikTok Ela colocou a música no mapa Então assim, foi bizarro Ela é a mais popular do Baby Monster Ela era a face do Baby Monster E ela ganhou o título muito merecidamente de A maior trainee da história do K-Pop A menina mal tinha chegado E tava todo mundo rendido Porque é muito difícil você encontrar Uma pessoa que é triple threat no K-Pop Ponto Que dança, canta e faz rap maravilhosamente bem E ainda é muito bonita e padrão Mas quando você olha que a menina também Tem um lado de produção incrível A menina tem um lado de coreografia incrível Ou seja, quando ela ficar mais era Ela vai poder tomar a rédea Por trás das câmeras também Das coisas envolvendo a sua própria carreira solo talvez Ou o Baby Monster E ainda é uma menina inteligentíssima Academicamente inclinada Que o asiático leva muito em consideração E sem históricos perturbadores escolares Uma querida que todo mundo ama Jesus, né? Que isso? God is a woman É God is a teenager God is a teenager Então quando começaram A galera começou a ver Que ela tava aparecendo menos no Instagram Com as meninas Que ela não tava sendo tanto vista com elas Quando teve o show do Blackpink em Seul E só seis das meninas foram E a Yon não tava lá Todo mundo começou a ficar muito preocupado Tipo assim Ué, como assim a Yon não tá sendo mais vista? O que que tá acontecendo? Será que ela vai sair do grupo? E começaram as especulações e tals Na época a YG até falando Gente, a Yon está treinando Para debutar no grupo Fiquem tranquilos Fiquem paz Não tem nada disso dela sair não Classic Bobby Classic Bobby A gente já tá acostumado Não acreditem na YG Entendam isso De pessoas aqui que estão há anos Não acreditem na YG E naquela época A gente já tava com o debut programado ali Pra setembro Mas aí a YG falou assim Vamos adiar esse debut aí Por causa de Que a gente quer melhorar A gente vai melhorar Não sei o que A gente precisa adiar O debut indefinidamente É, adiou tanto Que acabou que o YG foi preso Ou pelo menos Cetenciado à prisão Porque foi isso que aconteceu, né? Nesse meio tempo que Adiando, adiando, adiando Veio aí uma Cetença, né? Naqueles casos que já estavam sendo indiciados Há anos De Burning Sun E fraudes E esquema de Desenegação de impostos Enfim Eu não sei o suficiente Eu não me importo Honestamente Com esse homem A ponto de entender A ponto disso É basicamente isso que ele falou Ele usou A carta da tipo Gente, vocês querem realmente Prender o homem Que descobriu o Black Pig E o Big Bang E o Winning Ele usou essa carta Basicamente ele usou isso E assim A gente já falou algumas vezes aqui Que a gente não acredita Quando a galera fala de Ai, usando rumores de namoro Pra abafar escândalos da empresa Não sei o que Porque realmente Rumor de namoro É um outro escândalo Mas assim Vamos abafar o rumor De que pessoas estavam estuprando mulheres Vamos falar que elas estavam Só sendo drogadas É Exatamente isso Aí vai melhorar Se você vai abafar um escândalo Com outro escândalo Não faz sentido nenhum Agora Você pegar um comeback Movimentar as ações da sua empresa Pegar um debut Movimentar tudo Fazer as pessoas Começarem a falar sobre isso Que é uma coisa que vai Melhorar a reputação da sua empresa E não diminuir Em um momento Que ela tá passando Por uma coisa difícil Pra desviar a atenção Acontece sim Acreditamos que acontece Já vimos acontecer Algumas vezes no K-pop Então Muitas pessoas estão falando que Agora O debut do Baby Monster Free Anunciado assim Muito rápido Pra daqui uma semana Inclusive E foi Já aconteceu isso com o Blackpink Elas já foram usadas De continue de fumaça A Jenny antes De a Zé Vigilás Aparecer em live Gente eu fico com dor no coração Não quero ignorar vocês Mas eu não sei Quanto que o comeback vai sair E depois do sucesso De a Zé Vigilás Demorou um ano Pra gente ver Duru Duro E depois demorou Quase um ano Pra gente ver Kill This Love Mas magicamente Em abril No meio do olho Do furacão Veio Kill This Love Pra gente A gente já viu isso acontecendo Algumas vezes Então Sim O debut do Baby Monster A gente acredita Foi Eles deram um jeito De fazer acontecer O anúncio no início do ano Foi pra abafar coisas E o debut agora No final do ano Também tá sendo pra abafar coisas É o que a gente acredita Porque eu tenho certeza Que esse debut Tá sendo o maior A música vai ser ruim não Porque o catálogo da YG De músicas produzidas De descartes São sempre extensos E com músicas maravilhosas Tô com certeza As meninas Por serem muito talentosas Entrosadas Amiguinhas E terem um time de produção Porque a YG Realmente quando o assunto é Quando eles querem trabalhar Eles trabalham muito bem Então a música em si Não vai ser ruim Não é isso Não vai vir uma coisa apressada E porca O que vai vir de porcaria É o envolta da música E das promoções Provavelmente A forma como eles vão promover o CD A forma como eles vão vender o CD Quantas músicas vão vir de fato Nesse CD Eu chuto duas Eu chuto um single E um special single Nesse lugar Que a gente vê A porcaria da empresa sendo feita Não é na música Eu tenho certeza Que a música vai servir Eu tenho certeza Que a música vai irritar Eu tenho certeza Que vai ser incrível Eu tenho certeza Que vai ser incrível Não tenho dúvidas Pois a YG não sabe trabalhar Eles tem alergia à tela verde Sim Eles tem alergia a cenários Que não são verdadeiros Eles realmente vão entregar Um valor de produção Altíssimo Típico E digno da YG O problema que a gente tem que perceber A gente que é mais velha de casa As merdas estão em volta As merdas estão nisso Desse adiamento bizarro Das coisas do Baby Monster As merdas estão nesse negócio Do mistério da Ion Porque o que acontece Desde junho A YG estava falando Que ela não estava sendo vista Com as meninas Aí chegaram a questionar a YG Pô então Vocês marcaram uma data Que veio do nada Que foi assim Três meses sem Baby Monster Radio Silence Ela fazendo alguns poucos Challenges nas redes sociais E agora depois Só um teaser Dia 27 Debuto Que? A YG vai estar nesse debut A galera ficou assim E eles confirmaram Tipo Que semana passada Que a YG ia estar Pra espor Chosan Que é um dos maiores Jornais da Coreia Não A YG vai estar Sete integrantes A sete vão debutar Vai vir uma semana depois E meter essa Que a YG não vai estar No grupo Em tipos de saúde Foi aquela coisa Tipo Primeiro foi assim A YG não vai estar no grupo Foi meio que uma especulação Tipo assim Insider já chegaram e confirmaram Eles não tinham falado nada Tá todo mundo Vamos esperar a YG A YG fala assim É a gente vai falar Sobre o Kabeck eventualmente Aí a galera começou A cair Em cima da YG Porque a YG era a cara A face A mais importante do grupo Principalmente porque o grupo Ainda não tem um Fender Consolidado As meninas não demutaram A gente não sabe qual Que foi essa sonoridade O conceito delas Então realmente a gente vai Em cima daquilo Que é mais popular agora E o que era mais popular agora Era a YG E aí a galera já começou A cair em cima Tipo assim Como que um grupo Vai ter só duas coreanas A gente sabe Que a lineup já teria Realmente mais estrangeiras Em números Mas pelo menos Teriam três coreanas Não teria nenhum país Que iriam ter mais Tipo assim Números de integrantes Do que as coreanas Ter duas japonesas Duas tailandesas E três coreanas Só que agora a gente vai Estar tudo dois 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 A Coreia já está Bruncando com isso gente A Coreia está abominando Não tem isso de ter Tipo assim Mais estrangeiros Que coreanos Nesse sentido assim A HCP Que é por exemplo Um de Idol Que a gente olha Que tem mais estrangeiros Do que coreanos no grupo Mas quando elas debutaram Era meia a meia Era meia a meia A Sujin saiu anos depois O grupo já era abraçado Ninguém iria debutar A lineup original do Idol Em 2018 Isso nunca aconteceria Não Entendeu Isso nunca aconteceria Olha o Zibiwan Todos os estrangeiros Eram amados Mas a Coreia Barrou A Coreia só permitiu dois E o terceiro estrangeiro De ascender Ser coreana Você está entendendo Então tipo assim A Coreia é assim gente E querendo Não posso falar uma coisa Vou falar uma opinião impopular Posso ser cancelada por isso A gente não é xenofóbico No Kpop Porque nós já somos estrangeiros Para começo de conversa Mas será que o Brasil Teria abraçado o Rouge Se três das meninas Fossem argentinas Será Eu não acho que teria Sinceramente Sinceramente Eu não acho que teria Eu acho que o Rouge só fez sucesso Porque eram cinco brasileiras Agora se fosse quatro brasileiras E uma argentina Sussa Sussa Mas se o grupo fosse três da argentina Com certeza não ia ter o mesmo sucesso Não ia ser lembrado até hoje Não Reunion Não ia ter isso gente Porque o mundo inteiro é assim A gente é assim A xenofobia é um pecado E é uma coisa intrínseca Do ser humano Do ser humano A gente repele o que é estranho É E a gente tenta abraçar E a gente tende a abraçar Aquilo que é mais familiar Então tipo E aí já junto aqui na Coreia Tem muita animosidade Entre os países E tal Não estou passando pano Estou só falando Que é assim Que é as coisas Entendeu Então A gente está vendo que a Coreia Está broncando com esse negócio Só ter duas coreanas Porque vai ter só duas coreanas Eles estão broncando com isso E quando a gente olha Para os últimos grupos Que a YG lançou No caso o Baby Monster Está vindo agora No final do mês Qual foi o último grupo Que eles debutaram O Treasure E eles tiveram uma coisa Muito parecida com o Baby Monster Vários treinis maravilhosos Que já eram Meio que conhecidinhos da casa Que vieram de um reality show De um debut Que era para ser estrondoso De uma música tema Do reality show do Bombô E o Debuto Debuto veio dois anos depois Era para ter debutado No início de 2019 E foi debutado No meio do final de 2020 E eram Para ser treze meninos Não foram E foram doze Porque um deles saiu Em janeiro de 2020 O Yung Bin Que era o Makini E que basicamente Assim como o Mayon Que é da Makini Line E ele era um dos meninos Nossa populares Ele também cantava Ele também fazia rap E tal Todo mundo gostava dele Ele era um menino Muito queridinho E aí o que a YG chegou a dizer Que tipo assim A música Que o Treasure Estava pensando em lançar Estava tendo conflitos Com a forma Que o Yung Bin Queria Que o grupo Performasse Basicamente ele não gostava Das músicas Que o Treasure Iria pensar Uma adolescente Que sonhava em sair Do K-pop Um menino de dezesseis anos Tinha esse dizer todo Sério? Foi por isso que ele saiu? Foi por isso que ele saiu? Não acredite não A YG Gente Essa história É a história Para a boa dormir Essa história Da Yung está doente Gente É a maior Lorota Tanto que depois Que a YG começou O que? Perder a ação Galera broncando Todo mundo falando Que não vai apoiar Esse grupo Porque só tem Duas coreanas Blá 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 Eles vieram com uma carta Não é bem assim A Yung está doente Ela tem que se melhorar A gente vai fazer Pra ela voltar depois Pra ela tentar voltar depois Ela só não vai conseguir Debutar com as meninas Que volta depois A YG já excluiu O nome dela Das redes do grupo Do site oficial Então eles já estão Se jogando um osso Pra daqui a seis meses Ele só vai ser Ela está desligada Permanentemente Ela não volta mais E é isso que vai acontecer Ela não volta Nunca houve isso Na história do K-pop E não vai ser com a Yung Que vai ser diferente Então sinceramente A gente olha Esse negócio de saúde A gente pode dar um exemplo Do Mashiho e do Yedan Que saíram do Treasure ano passado E que a YG Deu como desculpa Questões de saúde Só que assim Questões de saúde Que eu não tô entendendo Que o Yedan tá assim Vivíssimo cantando É só isso que eu vejo No meu TikTok o dia inteiro Qual que era o problema Que as doenças são essas Qual que era o problema De saúde que era tão grave Que não podia só dar um hiato Pro menino Igual Então fazem com Todos os grupos Aí se você for olhar A forma como a YG Lida com as saídas Dos membros Dos grupos Eu acho um pouco melhor Em questão de relações públicas Tipo A Dini saiu A gente não sabe porquê O Dini saiu Do Street Kids A gente não sabe porquê Eles não ficam Fomentando rumores Eles não ficam dando Desculpas esfarrapadas E simplesmente depois Se a pessoa quiser Continuar com a sua vida Na indústria No tempo certo Ela consegue Todos os dois voltaram Pra indústria Tá tudo bem Agora Quando você tem um caso Tipo da Ai saúde Não sei o que Tá preso na YG Não sei o que A gente não sabe de nada Essa menina não vai voltar Pra indústria tão cedo Que outra empresa Que vai pegar essa menina Problema de saúde Quem vai querer pegar Uma menina que tá Com problema de saúde Pra deixar o grupo na mão Não E não só que tá Com problema de saúde A menina que tá com Preso com o YG Que pode voltar Pode voltar qualquer Isso não existe Minaram a chance Dessa menina De ser a maior área Do K-pop E vai entrar Pra história Como um dos maiores Crimes Da história E isso tá acontecendo De novo Porque a Coreia Se repetiu Por causa que No Fantasy Boys O menina que ganhou Primeiro lugar Também não debutou Sim Porque começou a rolar Toda uma guerra Entre a empresa A empresa avisou Que ele não ia debutar Porque os pais Estavam querendo Que ele ganhasse mais Por ter sido o first pick Primeiro lugar Só que aí O D1 chegou e falou assim Não, não Não foi bem assim não A gente revisou o contrato Tinha diversas cláusulas Extremamente abusivas Eles postou foto do contrato Tá Postou foto do contrato Falou Tinha cláusulas muito abusivas Sim, realmente Meus pais estavam em volta Disso tudo A gente olhou E a gente não concordou A gente tentou Fazer acordo com a empresa Pra ver se melhorava isso A empresa não quis Então eu saí Então a galera Tá olhando assim E tá achando Que os pais da Aion São muito próximos Dessa vida delas Em detrimento Eles apareceram No videozinho dela De apresentação Exato Então pode ser também Que o contrato Do Baby Monster Não era um contrato Que era favorável Pra Aion Eles tentaram discutir Talvez o adiamento Do debut lá em setembro Talvez seja por eles Estarem tentando ainda Discutir o negócio Não deu certo Não funcionou Tavam até ontem Tentando discutir E no final das contas Não deu certo Porque os pais Não concordaram Com o contrato Que a Aion ia assinar Basicamente isso E outra coisa Eu acredito muito Que a Aion Tentou segurar a Aion Deu a forma que eles Estão tentando Com todas as forças Segurar a Blackpink Eles não queriam perder As duas maiores coisas Que a empresa tem acontecendo Agora pra eles Só que aquela coisa A má administração E o fato que eles Não saírem Provavelmente gente O anúncio da renovação Do Blackpink Ainda não saiu Porque eles basicamente Não devem estar cedendo Em pontos muito específicos Em cláusulas Petras Que elas não vão arredar o pé Eu tenho certeza Que é isso Exato Outra coisa Que as pessoas Têm falado Que a Aion Pode ter sido desligada Por causa das polêmicas Que ela teve Porque ela cantou A N-Word Só que Assim gente Não faz sentido A gente tá falando da Coreia A gente já viu Diversas polêmicas Envolvendo racismo E ninguém Saiu do grupo por isso Nazismo Não tira pessoas do grupo Então assim Polêmicas mais graves Então a gente Não vê Em que momento A YG iria tirar A Aion do grupo Porque teve essa polêmica Nem que ela falou assim Morte aos negros Não sei o que Ela só tipo assim Na cabeça dos coreanos Cantou uma palavra Não é porque ela cantou Então assim Não faz sentido Na nossa cabeça A YG abrir mão Da maior trainee Da história do K-pop Pra simplesmente Tipo assim Ah não Ela cantou Aion do grupo O que não faz sentido Também é todo o descaso Com todos os artistas Que a YG sempre teve E como de novo A gente vai ver um grupo Que provavelmente Vai ser bem sucedido Porque vai ter uma empresa Que tem bons produtores E bom valor de produção Mas que veio de novo Nesse debut Tenebroso Mal planejado Mal executado Feito de forma porca Que a gente provavelmente Vai tapar o soco a peneira Porque o clipe Vai ser muito incrível Eu tô cansada disso Eu tô cansada Da gente tapar o soco a peneira Que a YG é tipo A pioral Da história Porque eles lançam Clipes lindos E os treininhos São maravilhosos E as músicas São incríveis Não dá mais Pra passar um pano Pra UID Gente Não dá Não dá Tá complicado Eles estão minando Todos os grupos Da empresa E gente Sinceramente O que vai e volta Tudo que eles fizeram Eu acho de verdade O cara tá no preso Eu acho que é isso Gente Karma Tudo que você entrega Pro universo Volta pra gente Então é isso gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta o que vocês acham Que vai ser um lugar Pra vocês dissertarem E viverem o luto também Porque a YG já era Nossa Barsa Já era E não vai ser Então é isso Um beijo Tchau